Como que vocês orientam os pacientes que têm bipolaridade para dormir melhor? Quais são as estratégias para que você possa melhorar a qualidade do seu sono, por exemplo? Você falou algo aí super importante, que é o quê? Você fica mais irritado, por exemplo, quando você não dorme bem. O cérebro do bipolar é um cérebro humano. Às vezes a gente precisa falar as coisas óbvias para as pessoas entenderem as coisas mais óbvias que não fizeram essa ligação. Do mesmo jeito, ela é sensível às mesmas questões humanas. A diferença é que ela é mais sensível ainda. Então, enquanto alguém, todo mundo, todo ser humano na face da Terra, que dormir 3, 4 horas, vai ficar mais irritado, mais distraído, mais impossível. Isso já está mostrado por várias pesquisas. O bipolar só vai ficar um nível acima disso. Então, ele é mais sensível a esse tipo de alteração. A privação de sono, por exemplo. E o sono é talvez a próxima... Talvez não. Vou arriscar e dizer que, com certeza, é o próximo passo da nossa sociedade compreender. Porque a gente não compreendia que a atividade física era importante. Não compreendia mesmo. Algumas décadas atrás, o cara que fazia uma cirurgia cardíaca, por exemplo, tinha que ficar parado na cama e ele era amarrado na cama para não mexer. Depois a gente viu que isso é a pior coisa que poderia fazer por ele. As pessoas morriam por conta disso, né? Então, hoje está claro. Todo mundo sabe que a atividade física é importante. Mas não é todo mundo que sabe a importância do sono. Então, isso é algo que está vindo agora e vai ser bem mais claro mais para frente. Porque o pessoal está na academia, está correndo, fazendo maratona. Hoje teve maratona em São Paulo e tal. Mas não está fazendo maratona de sono, o que deveria. É, televisivo não é tão bom, né? Não vai ser empolgando. Nossa, olha como eu estou dormindo bem. Campeão de sono. Hoje ele dormiu bem. Olha isso, hein? Hoje ele dormiu bem demais. Olha esse sono REM que ele fez hoje. Ou exibir na academia, né? Olha o meu sono hoje, hein? Não, olha esse sono profundo aqui, como foi. Mas essa vem da ideia de que o sono é um processo passivo. O que não é verdade. O sono é o processo talvez mais ativo que a gente tem. E para isso eu preciso entender o que é o sono. Porque o sono é uma loucura completa, se for pensar. Como é que você deita e fica um terço da sua vida apagada? É uma coisa de louco, assim, se for parar para pensar no que é o sono. No entanto, não existe um animal na Terra que não dorme. Então, deve ser importante. Se a evolução não tirou isso... Porque, pensa, se não fosse tão importante, a evolução tiraria isso da gente. Fica um terço da sua vida apagada. É que no sono acontece processos extremamente ativos. Como, por exemplo, a limpeza do seu cérebro para ele funcionar no outro dia. Você está pensando, está gastando aí a sua energia e isso está com neurotransmissores. Esses neurotransmissores, que são jogados um lá para o outro, acumulam como se fosse um lixinho no final do seu dia. E aí, o que é que existe? Um sistema glinfático, que o cara ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por descobrir ele, que vem e limpa o seu cérebro desses detritos, desses lixos que ficam durante o dia. E por isso, você está pronto para o outro dia. Eu brinco que é como se fosse o Carnaval de Salvador, que depois deixa lá todo o lixo e a galera vem e limpa as ruas para ficar pronta. Agora, imagina Carnaval de Salvador, todo mundo foi lá, festou e ninguém passou para limpar a rua. Não vai ter como passar a notícia. É por isso que a pessoa não consegue se concentrar no outro dia direito. Não deu tempo de limpar o cérebro completamente quando eu durmo pouco, por exemplo. Além de você ter várias outras funções, como liberação de hormônios que só acontecem durante o sono. Alguns desses hormônios, por exemplo, se você não dorme bem o suficiente, o que acontece com você? Você ganha peso. Não adianta você malhar, não adianta você fazer dieta e dormir mal. Você não vai perder o peso ou ganhar o músculo que você quer ganhar se você não dormir o suficiente. Então, tem uma série de coisas muito ativas que estão acontecendo durante o seu sono. E o sono tem uma pegadinha. Ele tem uma janela para você acordar. No adulto, está entre 7 e 9 horas. Então, o bebê dorme mais, umas 14, 16 horas por dia. A criança ali, uns 12, adolescente ali, 12, 10, adulto entre 7 e 9. E é verdade que para o idoso, isso encurta um pouco mais ou ele faz fases diferentes de sono. Se eu não acordo entre 7 e 9 horas, você já viu o que aconteceu? Às vezes o cara está dormindo 12 horas e ela acorda quebrado. É. Super cansado. Você fala, não, mas dormi 12 horas, por que é que eu estou cansado? Era para eu acordar descansado. Descerado, né? Não é verdade. Eu tenho uma janela entre 7 e 9 horas. Se eu acordo aqui, eu fico bem, com energia lá em cima. Se eu durmo demais, eu fico sem energia. E se eu durmo de menos, ou vou ficar irritado, distraído, oscilando com humor ou mais impossível. É uma das armadilhas da depressão, que na depressão pode acontecer hipersonia. A pessoa dorme mais de 10 horas. Então, ela está lá, dorme umas 14 horas. Aí, ela acorda moída, cansada, com menos energia ainda. Ela pensa, deixa eu dormir mais para ver se a minha energia melhora. Aí que ela fica mais sem energia, vira uma bola de neve. Então, o sono é essencial para todas as funções que você imaginar no seu corpo, na sua mente. Então, a gente, ao invés de ficar comparando só músculo, deveria comparar também gráficos de sono, né? Olha, esse meu sono REM aqui foi maravilhoso. Botar foto no Tinder, né? Em vez de ficar, hoje está pago, aí você posta uma foto dormindo tranquilo. Hoje está pago. É, porque o sono de qualidade, ele está sendo motivo de esbanjar mesmo. Se o cara não está dormindo bem, imagina como esse cara vai ser no namoro. Esse cara vai ser insuportável, entendeu? Era bom saber. Agora, tem uma coisa, assim, que eu não sei se é real, mas como se fosse em ciclos, né? O sono tem ciclos. Eu li uma vez, posso estar completamente enganado, que eles giram em torno de uma hora e meia ali, sei lá. E, por exemplo, eu acho que tem duas coisas. Aquela coisa do cara que dorme, acorda no sábado. Ele acorda, ele olha no horário, está 8 da manhã. Ele fala, pô, não, vou levantar, vai te dar amanhã. E dá uma dormidinha a mais. Às vezes, essa dormidinha a mais pode atrapalhar. Às vezes, não sei. De repente, pode ajudar porque ele realmente não tinha completado mais um ciclo de uma hora e meia. Não sei. Essa galera que precisa primar pelo sono, né? E tal. Como todos nós. Como que ela sente que o ciclo foi completo, né? Como que ela sente e fala, não, vou dormir mais que ainda dá? Não, que deu, sabe? Porque eu, por exemplo, às vezes eu acordo moído e eu realmente não sei por quê, sabe? Tipo, eu não sei se eu fiquei acordando e dormindo, acordando e dormindo durante o ciclo do sono. Só que sabe quando você acorda e dorme, você não lembra que você acordou e dormiu? Porque, às vezes, você vê, né? Você tá dormindo com alguém, a pessoa acorda e você fala, pô, você acorda com ela? Eu? Não, não acordei. Às vezes, o cara coloca aquela máscara do Darth Vader lá, como é que chama aquilo? Bipap, né? Cepap. Cepap. Cepap, que minha avó usa aquilo. Fica excelente mesmo, a pessoa fica atraente, né? Por causa de apneia ou qualquer coisa assim. Então, como que você aborda isso, os problemas? E pro cara identificar como que tá o sono dele ou precisa ir pra clínica mesmo dar uma olhada? A gente ainda não tem um método menos invasivo do que realmente fazer lá, ir pra clínica e tudo. Mas tem algumas coisas que estão tentando isso, né? Porque como que funciona o sono? Ele é realmente quatro fases, que é a fase REM, que é aquela dos movimentos rápidos com os olhos, que, em teoria, seria mais profunda. E você tem as fases não REM 1, não REM 2 e não REM 3. Criatividade humorística do científico, né? O pessoal realmente pensou assim, qual que é essa fase? Não, essa é do movimento dos olhos rápidos. E essas outras? Ah, cara, tô sem tempo. Põe aí, fase de não movimentos rápidos. Não é a outra 1, não é a outra 2, não é a outra 3. Não é a outra 3, né? Foi maravilhoso. E permaneceu até hoje. Você vê a preguiça do cara de inventar coisa nova, né? Mas, em teoria, a gente tem que descer todas essas fases algumas vezes durante a noite, pra isso descansar bastante. A pessoa pode acordar sem estar descansado por alguns motivos. Primeiro, ela tá ingerindo substâncias que tá atrapalhando o sono dela. A cafeína é uma, por exemplo. A cafeína não deixa você aprofundar o sono corretamente. Tem gente que bebe café muito tarde. Então, em teoria, você deveria tomar a cafeína até, no máximo, 2 horas da tarde. Isso tem a ver com a meia-vida da cafeína, que é de 7 horas. Na maioria das pessoas, ela demora 7 horas pra cair pela metade no seu sangue. Mulher com anticoncepcional vira 10. Mulher em gestação vira 12. É porque o estrogênio ali, ele aumenta a meia-vida da cafeína. Então, em teoria, até as 2 horas da tarde, pra pessoa ingerir cafeína, ou vai atrapalhar o sono. Outra coisa é o álcool, que é uma grande pegadinha pro sono. Que é o quê? O álcool, ele induz o sono. Então, a pessoa realmente dorme mais rapidamente. Mas aí, pegadinha do malandro, né? Ele vai e superficializa o sono. Não deixa a pessoa passar por todas essas fases adequadamente. É por isso que, muitas vezes, a pessoa bebe pra induzir o sono, quando ela tá deprimida, com ansiedade, etc. E ela acorda no meio da noite, porque o sono superficializou. Ou ela acorda no outro dia, sentindo moída, ou super cansada. Por quê? Porque, em teoria, ela dormiu muitas horas, mas foi de péssima qualidade. E aí, o que ela faz? No outro dia, ela bebe de novo pra corrigir a insônia. E vai repetindo esse ciclo aí. Outra questão, você mesmo citou essa questão da... Pode ser simplesmente respiratória. É uma apneia do sono. A pessoa não tá respirando bem durante o sono. Então, a gente tem vários e vários motivos pro sono não estar legal. Mas o principal deles, por incrível que pareça, é falta de rotina de sono. Então, como que eu começo corrigindo a minha insônia ou problema de sono que tantas pessoas têm por aí? Menos de três meses de insônia é algo chamado de higiene do sono. Que são uma série de comportamentos e hábitos que a gente ensina pra pessoa fazer e corrigir o sono dela. Mais de três meses, aí a gente já tem uma coisa que se chama terapia cognitivo e comportamental I, de insônia. T-C-C-I. Então, com mais de três meses, quando já tá crônico. Mas pra maioria das pessoas, vai se beneficiar da higiene do sono corretamente feita e não de medicamento. Igual o pessoal busca medicamento o tempo todo. Existe momento pro medicamento. Mas a maioria das pessoas que estão utilizando medicamentos, hoje em dia, pra dormir, estão utilizando porque não foram ensinadas corretamente técnicas de higiene do sono. Primeira coisa pra eu regular o meu sono, lá pela manhã. Não é à noite, no desespero, que eu vou regular o meu sono. É acordando todos os dias no mesmo horário. Então, primeira coisa, acordar todos os dias no mesmo horário. Acordei todos os dias no mesmo horário, eu acordo e me exponho à luz natural. Eu preciso fazer isso. Cidades, grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Você pode passar o dia inteiro tranquilamente dentro de prédios, dentro do carro, sem nenhuma exposição à luz natural. E isso tem um problema. Porque todo mundo tem lá dentro do cérebro, no hipotálamo, que é uma região do cérebro, o núcleo supraquiasmático. Que ele é movido à luz. E a luz natural, ela tem uma intensidade muito maior que essa luz artificial da gente. Pra você ter ideia, a luz artificial, a gente consegue aí uns 300, máximo 400 lux. Lux é uma medida da intensidade da luz. Enquanto a luz natural, 10 mil, 20 mil. Alguns pacientes me mandam foto do medidor, que tem aplicativo que você pode colocar no celular. De 50 mil, 60 mil, dependendo de onde você está no campo. Então, o relógio biológico que está dentro do seu cérebro, que é o núcleo supraquiasmático, ele funciona, ele desperta quando ele é exposto a uma luz de intensidade suficiente. Então, acordou sempre no mesmo horário. Ah, e o final de semana e o feriado? Também, se possível. Também, se possível. A gente sabe que não é a realidade, mas seria o ideal. E já se expor logo pela manhã. Muitas pessoas não entendem a força que isso tem pra regular o seu relógio biológico. E duvidam. Mas quem duvidar, eu convido a fazer duas semanas disso. Acorda sempre no mesmo horário, se expõe de 20 minutos a 60 minutos pela manhã. Você vai notar uma diferença imensa no seu sono. Outra coisa é ir deitar sempre no mesmo horário também. E reduzir a sua exposição à luz de telas. iPhone, telefone, tela de computador, tela de televisão. Que todo mundo hoje fica muito com essa luz. O problema dessa luz é que o seu olho tem um lugarzinho lá que é especializado em captar luz de espectro azul. E essa luz de espectro azul, que as telas têm muito, elas dizem uma coisa só. Olha, é dia. Não é o momento de dormir. Vai lá, joga a informação no núcleo supraquiasmático e o seu cérebro pensa. É dia. Se é dia, o que eu faço? Eu inibo a liberação de melatonina, que é aquele hormônio que vai fazer a pessoa adormecer. Por quê? Porque você mandou sinal com a tela do seu celular, da televisão, do computador, que era de dia, bateu isso lá na sua retina, essa luz de espectro azul, foi para o núcleo supraquiasmático, que mandou lá um recado para a glândula pineal falando, ó, libera a melatonina não. Não está na hora de dormir, está na hora de atividade e tudo. Então, são esses, esses são exemplos de estratégias que as pessoas podem fazer que regulam o sono e regulam muito bem o sono. Música